Prezados alunos, bom dia! Neste dia, 22 de março de 2021, Dia Internacional da Água, o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Miradouro mais a Secretaria Municipal de Educação lançam o projeto Amigos Pro Água. Nesse sentido, o objetivo do projeto é criar uma conscientização em todos para a preservação do nosso bem maior, a água, reativando uma ideia criada em 2017 que levou à criação da Lei nº 1448, de 16 de outubro de 2017. Nesse sentido, queremos que você, aluno, traga até a escola aquele óleo de cozinha que foi utilizado na produção de seus alimentos. Sim, o óleo mesmo que foi utilizado e que seria descartado em local inapropriado. Essa entrega poderá ser realizada no momento em que os responsáveis forem até a escola retirar a apostila de estudo do bimestre. Para que vocês entendam melhor o projeto, a cada 1 litro de óleo que é despejado em local inapropriado, leva à contaminação de 25 mil litros de água. Pois esses materiais, eles não se dissolvem, fazendo com que ocorra a contaminação da água e a falta de oxigênio a todas as espécies animais que nela estiverem. Ademais, quando esse óleo também é descartado no solo, ocorre a contaminação, fazendo com que haja uma maior poluição. Além disso, quando esse óleo é descartado no vaso sanitário, na pia da cozinha ou nos ralos, ocorre com que os seus resíduos fiquem congestionando a rede de esgoto, causando um congestionamento que leva à interrupção do serviço, gerando um incômodo tanto para a sociedade civil como para o poder público, além de uma manutenção que gera maiores gastos. Portanto, para que não ocorra esses prejuízos mencionados, é preciso que haja a união do poder público com vocês, alunos, para que nós possamos cada vez mais usufruir de um meio ambiente mais sustentável. Ademais, gostaria de acrescentar que todos vocês, alunos, que participarem do projeto, estarão concorrendo a uma cesta de chocolates que será sorteada a cada final de bimestre. Desde já, eu agradeço a você, aluno, pela participação em nosso projeto. Muito obrigado e um forte abraço. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!